Muito bem, tarde de quarta-feira e a reportagem do Clique Amacôe está neste momento aqui na Praça Zeca Neto, onde desde as 14 horas acontece aqui o segundo drive-thru para a coleta de sangue do PSA. E o Rodrigo, aí é o Helia Biomédico, coordenador do laboratório ali do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e vai nos contar um pouquinho mais sobre esse drive-thru. Rodrigo, bem-vindo ao Clique, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, Rodrigo, conta pra gente como que o pessoal faz pra poder vir aqui e fazer a coleta. Todos os homens acima de 40 anos que não têm andado de moto nem de carro, não têm tido relação sexual nos últimos dois dias, desculpa, de moto ou de bicicleta, desculpa, de carro pode, que não têm tido relação sexual nos últimos dois dias, é só passar aqui na Praça Zeca Neto com o seu documento e a gente realiza a coleta. Perfeito. E, Rodrigo, até que horário aqui o pessoal pode vir fazer a coleta? Nós estaremos das 14h às 19h fazendo os coletas. Das 14h às 19h. Então, perfeito, né? A gente convida pras pessoas irem até aqui, né? Porque a saúde da gente é alguma coisa muito importante, né? Isso. Esse é um evento de parceria do Hospital Nossa Senhora Aparecida com a Prefeitura Municipal. O nosso objetivo hoje é alcançar a meta de 750 PSAs coletados. Perfeito. E o DriveThru apenas hoje? Apenas hoje, por isso. Perfeito. Então, fica aí o convite pro pessoal que nos acompanha, né? Até às 19h pode vir até aqui pra fazer a coleta aí e se prevenir, né? Isso aí. Perfeito, então, pro Clique Camacô, Claudenir Sodré. Perfeito.